Hoje o sol deu guarda-graça. Estou te mostrando um pouquinho desse mar que eu aproveitei no último vídeo desse mar lindo. Está no finalzinho da tarde, são umas 3 horas da tarde agora. E você vê aí essa maravilha, as redes dentro da água. Deve estar uns 28, 29 graus aqui em Cancun agora. E você vê aí toda a turma toda descansando. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É maravilhoso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL